Olá meu povo tudo bem com vocês pessoal comigo tá tudo bem graças a deus espero que vocês também estejam bem é bom pessoal no vídeo de hoje mostrei aqui o rio vou fazer uma pescaria aqui vou pescar aqui nesse poço se não der nada vou subir para aqui mais e vou procurar uns poços aqui bom para mim fazer uma pescaria legal para vocês beleza aí já convido a vocês para me acompanhar nessa pescaria os dois onzolzinho então é isso aí vamos para o vídeo e aí e aí e aí já deu certo já deu certo E aí 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 o fiaba é muito sabido Peguei Esse trejinho aqui tem piaba demais É só piaba grande Tem azul aqui embaixo de chuva Tá ventando demais também Acho que é a chuva aqui Olha, só lambari velho Vai Tô levando um baile Da lambari Isso aqui é pequenininha Vamos soltar Olha Só graúda Só desse jeito aqui Uma baria Graças a Deus Graças a Deus A pescaria Tá maravilhosa Eu vim sozinho hoje E aí Tchau Ué, é replia. Essa é velha, hein, gente? Eu acho que eu nunca peguei uma piaba desde amanhã, não, pessoal. Ó, pra aqui. Coisa linda. Carazinho pequeno. Soltar o bichinho. Uma caragem. Soltar esse. Soltar o bichinho. Vem, ó. Só bitelona. É um atrás da outra. Coisa linda. É um atrás da outra, gente. Hoje tá uma benção, gente. Pra pegar lambaria, hein? Achei que ia chover, mas aquela ventania toda tirou a chuva. O solzinho agora abriu, chega, tá? Ó, pessoal. Um caretinho. Como eu falei, nunca peguei um caretinho grande aqui. Só pego pequenininho. Ia pegar um grande. Ia mostrar pra você, já pensou? Finalizar a pescaria com um cara... Véio aqui. Nunca peguei um cara velho aqui, hein? Olha. Lambarito tá comendo solto. Tá uma maravilha, gente. Já vão curtindo o vídeo, gente. Curtindo o vídeo, se inscrevendo. Você que não é inscrito. Compartilha meus vídeos. Quero monetizar logo esse canal, gente. Tá faltando só as horas. Só agora esquentou. Chega, tá doendo no rosto. Ó, pessoal. Carazinho. Esse aqui já é mais graúdo. Mas eu vou soltar o bichinho. Soltar o bichinho. Suba pra cima. Então, pessoal. Vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da pescaria. Igual eu falei. Não se esquece de curtir o vídeo, gente. Tem gente que só faz assistir o vídeo e não curte. Curta o vídeo. Isso me ajuda bastante. Se for possível, deixa um comentário. Deixa um comentário de incentivo ou de crítica, gente. É isso aí. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vou cuidar agora. Vou pra casa também, que hoje é domingão. Tá na hora. Ó, pessoal. Esse é maior. Tá vendo o carazinho? Se eu vou levar. Tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.